Eu vi o Zayu, mano, e ele não parecia estar com cara de cansado, mano. Eu vi a galera da Vitality, eles estavam na GUD, 11 da manhã, velho. Já no horário certo, velho. Vai ser no coração, velho, vai ser no coração. Hoje eu vou pagar uma caipirinha pro Zayu, velho. Boa ideia, boa ideia.